Se tá pensando o que vai encontrar Alguém tão livre e pronto pra te amar Talvez, se for parar pra imaginar Quem está lá nesse lugar não é suficiente Mesma história, mesma confusão Personagens com a mesma visão de ser Olhando só pra frente, sendo indiferente Procurando sempre fora o que tá dentro da gente O que tá dentro da gente O que tá dentro da gente Tente ser solto como o vento deixa acontecer A sensação de estar sozinho não tem um porquê Olhar no espelho com clareza e poder perceber Que o amor próprio te liberta E fica tão easy E fica tão easy E fica tão easy O amor próprio te liberta Tão easy E fica tão easy E fica tão easy E fica tão easy O amor próprio te liberta Se tá pensando o que vai encontrar Alguém tão livre e pronto pra te amar Talvez, talvez, se for parar pra imaginar Quem está lá nesse lugar não é suficiente Mesma história, mesma confusão Personagens com a mesma visão de ser Olhando só pra frente Olhando só pra frente Sendo indiferente Procurando sempre fora o que tá dentro da gente 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 Olhar no espelho com clareza E poder perceber Que o amor próprio te liberta E fica tão easy E fica tão easy E fica tão easy O amor próprio te liberta E fica tão easy Fica tão easy O amor pra te libertar